Existe todo um tabu em relação a dinheiro no Brasil. É tão ou mais tabu do que falar sobre sexo. Você quer arrumar inimizade? Chega numa mesa de formatura e você senta na mesa e diz, como é que você está? Tudo bem? Marcelo, João, Renata, tudo bem? Como é que você está? Wendel, meu nome. Você ganha quanto? De cara, você pergunta. É um puta tabu. Você sabe o que é isso? Você quer saber? Para você ter ideia, teve uma amiga da Karina que ela quase acabou a amizade com a Karina. Quando eu cheguei, ela estava lá falando e tal. Ah, eu não gosto do meu trabalho. Eu falei, quanto você ganha? Ela, mas como assim? Eu falei, é pecado? Você tem vergonha? Não, eu não tenho vergonha, eu tenho orgulho. Então me diz se você tem orgulho. Ela ficou, sei lá, um ano para me falar quanto ela ganhava. Fabrício, é um beijo para você. E aí, qual é o lance? Hoje, tipo, super amigos de novo, aquela coisa toda. Mas ela ficou com isso. Então é um tabu. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender que quanto mais você gera, agrega para a vida das pessoas, mais dinheiro você faz com aquilo. As pessoas mais ricas, via de regra, são as que impactam mais positivamente a vida das pessoas. Anota isso aí. Isso é para você tatuar na sua testa. Como é que repete isso aí que eu quero... As pessoas mais ricas são aquelas que mais impactam positivamente a vida das pessoas. Se você é uma pessoa que impacta positivamente a vida de uma pessoa, poucas pessoas, você vai gerar pouca riqueza. Se você é uma pessoa que impacta a vida de milhares de pessoas, igual vocês impactam aqui, a quantidade de visualizações que vocês têm, a quantidade de inspiração que vocês levam com todos os atletas, com todo esse ecossistema que vocês criaram, vocês impactam muitas pessoas. E é por isso que você anda de Porsche merda. E é por isso que você tem a casa lá no condomínio caro para cacete. As pessoas têm dificuldade de entender isso. Aí o outro cara lá, que não agrega nada, que é um marombeiro, que vai lá, o cara treina lá, não arrasta ferro lá no interior lá, porque o cara está se ferrando um tempão lá, agregando só para ele, o cara não tem uma conta de Instagram, que ele motiva as pessoas, não faz porra nenhuma em relação a isso, e fica p*** com você. Como é que pode? O cara está no shape, o cara tem a empresa, o cara tem um CT que treina os atletas que estão indo para o Olimpia e eu nunca na minha vida vou para o Olimpia, o cara agrega, o cara é rico ainda. Não, eu preciso falar mal dele. Então existe essa crença nas pessoas que, as pessoas que têm dinheiro estão passando outras pessoas para trás. As pessoas que fazem dinheiro só têm dinheiro porque enganaram alguém. E as pessoas não conseguem entender que por trás de um energético, life strong desse, tem um ser humano que foi lá e criou a empresa. O cara come batata Pringles e ele não consegue entender que lá atrás teve um desgraçado que criou a batata. E ele está comprando porque alguém criou. Então o cara vende muitas batatas para muitas pessoas e ele ficou multimilionário. Caramba! Você entende? Então assim, as pessoas acham que o ter dinheiro está ligado a você passar outras pessoas para trás. E é justamente o oposto. Mas as pessoas, elas têm esse ranço. E sabe de onde vem isso, cara? Na nossa cultura. Quando você era criança, isso acontecia comigo. Quando eu era criança, meus pais estavam vendo novela. E eu passava lá e via um pouco de novela. Natural, você é criança e tal. Aí eu lia gibi. Entende? Qual era o super-herói que eu mais adorava? Cara, o super-herói que eu mais adorava era o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha era o quê? Pobre, desgraçado. Entende? Então eu achava graça, sabe que bonitinho? O Homem-Aranha é pobre e tal. Não tem dinheiro nem para comprar um negocinho de teia ali. Eu já gostava do Batman porque ele era montado no dinheiro. Montado no dinheiro. Homem de ferro, né? Homem de ferro, meu predileto. Então, e aí o que acontece? Quem era o vilão? É o cara rico. Aí a gente pega o quê? O maior canal de massificação de cultura no Brasil. Isso é um problema mundial. Mas é uma narrativa que existe. O que é esse maior canal de massificação de cultura no Brasil? Novela. E quase sempre quem é o vilão? O rico. Quase sempre quem é o mocinho? É a menininha da favela. Aí a menininha da favela trabalha na casa da rica. E ela é humilhada pela rica. Sei lá, é a dona Ana... Sei lá, Scarpelli. Que anda de taê e colar de pérola que ria assim e humilha a menina. Aí o que acontece? Por que isso acontece? Porque a Globo e os outros veículos de comunicação, todo mundo todo, precisa criar identificação. Tem mais pobre ou rico no mundo? Tem mais pobre. Então eu preciso fazer com que as pessoas pobres se identifiquem com o herói. Então eu amarro uma amarração de história do começo até o fim onde as pessoas ficam torcendo para a pessoa mais pobre. Porque se identificam. E no final, o que acontece quase sempre? A pessoa pobre fica o quê? Rica. Rica, cato. Você entende? Então assim, aí cria-se essa ilusão de que o ter dinheiro é ruim. E aí quando... É muito louco isso. Quantas vezes você viu uma notícia do tipo assim, jovem bilionário pagou todos os impostos do mês e está quites com a Receita Federal. Quantas vezes você viu isso acontecer no Jornal Nacional? Não aparece. Agora quando alguém... Por quê? Porque isso não gera tração. Agora todas as... Tração da notícia. Todas as vezes que alguém vai lá e rouba, bota dinheiro na cueca e tal, bum, a mim dispõe isso. E aí vai criando uma situação de que ter dinheiro é ruim, é desonesto. Ter dinheiro é desrespeitoso. Então é toda uma máquina de comunicação. Que se você faz parte dessa manada, e eu bato muito duro nisso, né? Saia da manada. Você pensa igual a eles. E aí é impossível enriquecer. É impossível enriquecer se você tem essas crenças profundas dentro de você. E aí é impossível enriquecer se você tem essa crença profundas dentro de você. E aí é impossível enriquecer se você tem essa crença profundas dentro de você.